Oi, gente! Aqui é o Lucas Fustinoni. Chegando o verão, agora as crianças ficam mais em casa, férias de verão, e aí aumenta a incidência de cortes e machucados. E as mães precisam saber algumas dicas. Primeiramente, se forem cortes superficiais, o ideal é lavar com água e sabão. Nada de ficar passando álcool, passando mertiolate. Quando era criança, a mãe vinha com aquele negócio, passava ali e ardia um monte. Isso não é necessário. Lavar com água e sabão já é o suficiente para deixar a ferida limpa. Também deixar bastante água corrente para retirar todas as bactérias, todos os fragmentos, seja de vidro, seja de pedra, que estejam na lesão. Se for superficial, então, pode ser feito um curativo asséptico e sempre deixar fechadinho. Nada de ficar passando outras coisas ali. Já é o suficiente. Agora, casos mais graves em que corra sangramento. Então, mesma coisa, fazer a limpeza, tirar todos os fragmentos e fazer uma compressa na região. Muito importante evitar compressão com algodão. O algodão fica aderido naquela região e depois fica difícil de estar removendo num segundo momento. E casos mais graves, mais profundos, tem que ser feito. Então, sutura pontos no hospital para melhorar a cicatrização. Outra dica muito importante é não assoprar o ferimento. Tem pessoas que assopram, acham que vai remover tudo ali. Não, isso é errado. A boca do ser humano é mais contaminada do que a boca do cachorro. Sabia? Quando vai uma pessoa com mordida de ser humano no hospital, é muito mais grave do que uma pessoa com mordida de cachorro. Também é muito importante estar em dia com a vacina do tétano, principalmente em lesões ali que podem estar enferrujado e tudo. E para as crianças que sofrem trauma, que corta na cabeça, imagine que se alguma coisa cortou por fora, pode ter feito um sangramento por dentro e isso é muito grave. Então, se a criança teve desmaio, ficou torporosa após o corte e tudo, é muito importante ir com urgência para o hospital fazer ressonância para os exames, porque pode ter algum outro problema interno, gente. Então, não ache só aquele corte, que às vezes sangra muito. Veja os lutadores, quando cortam o supercílio, como sangra. A cabeça, por dia de regra, é uma região muito vascularizada. Então, não ache só isso, que foi só aquele corte. Tem que investigar a parte interna também, tá jóia? Então, as mamães seguindo essa dica aí, vai estar prevenindo os cortes e tratando de maneira adequada. Nós temos vários outros vídeos aqui no Canal Eclair muito interessantes sobre esse tipo de problema. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.